Há um habitante atento a tomar nota de algum piscar morto dentro da Baía de Sonesta. Notícias nos devem ver aqui no sitio e a tomar nota de basta piscar com a muro dentro da salida com a sala dessa linha para a Baía de Sonesta. O motivo para que piscasse aqui a muro não está conhecido. Pero pode tomar nota de um que trata de baía dirección de essa linha, pero é agua que a Baía não está permitia assim essa aqui. Couture chance é tambe lo muro enano. Pero banda de essa aqui nos pode tomar nota de edicio que está bísta, morto de um tapão de outro. Essa aqui mirando que Guara Guara dá pra disfrutar de um bom piscar fresco fresco. Para notícias nos TV, Giovanni Gaisberto. E aí